O dia do trabalho serve de alerta contra maus tratos no ambiente da empresa. O assédio moral é o tema do Outro Olhar de hoje. A produção é da ONG Criar Brasil. Humilhação, constrangimento, violência psicológica repetidas vezes. Ingredientes essenciais para definir assédio moral. No Brasil, mais de 42% dos trabalhadores já foram vítimas de assédio moral. O assediador tem prazer em maltratar, prazer em humilhar, levando o sujeito ao isolamento. Esta merendeira de uma escola pública sofreu com os maus tratos da diretora da instituição de ensino. Eu estava ficando doente, eu fiquei de licença 15 dias porque eu tive um desmaio em casa. Os médicos diagnosticaram assédio moral e síndrome de burnout. As pessoas me veem e acham assim, ah, ela não tem nada, é uma coisa no psicológico da gente mesmo. O sindicato dos professores já faz até campanha para explicar o que é assédio moral e síndrome de burnout, que se tornou comum dentro das escolas. A pessoa entra num nível tal de estresse e de fadiga, né, tão grande, que ela começa a somatizar outras doenças. A ex-bancária Márcia mantém um relacionamento estável com a aeromoça Fernanda. Quando o chefe de Márcia descobriu que ela era homossexual, deu início a perseguição e série de humilhações. A partir do momento que ele descobriu que ele não ia conseguir nada, que ele se enojou por ela ser homossexual, começou a perseguição. A dificuldade nos processos está na obtenção de provas. O empregado é que vai provar o que aconteceu com ele, o dano moral. Às vezes até existem testemunhas do assédio moral, por exemplo, existem até testemunhas, mas essas testemunhas, como estão trabalhando ainda na empresa, elas não querem ir contra a empresa. Um ambiente de trabalho saudável é uma conquista possível, desde que vítimas não sofram caladas. Se essas pessoas ainda não têm coragem de se expor e falar que aconteceu comigo, pelo menos a gente está fazendo para que essas pessoas possam fazer também. Se eu estou aqui falando é porque eu não quero que ninguém passe pelo que eu passei.